Oi, oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre tensão pré-menstrual. Então, eu vou dividir essa aula em duas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito desse tema e depois, no próximo vídeo, falarei sobre as estratégias nutricionais. Então, se você é mulher e esse tema te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Mas, Nath, se você ainda não me conhece, eu sou Amanda Carveiro, eu sou nutricionista, eu atuo em consultório, ajudando pessoas a emagrecer e a ter mais disposição para os seus treinos. Gente, a tensão pré-menstrual, a famosa TPN, ela é uma patologia multifatorial. Ou seja, ela pode acontecer por diversos motivos e ela acomete boa parte das mulheres e a alimentação. Ela pode influenciar? Sim, tá? Uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que existem tipos diferentes de TPM. É verdade! Pois é, gente! Existe a TPM do tipo A, que é aquela TPM em que as mulheres ficam mais nervosas, ficam mais irritadas, em alguns casos até agressivas. Nós temos a TPM do tipo C, que é aquela que aumenta a fome, né? Que a pessoa tem aquela compulsão alimentar, que ela não vê a hora de comer alguma coisa. E nós temos também a de tipo H, que é quando a mulher fica mais sensível, ela chora, né? Chora por tudo, fica ali sensível. Então, é importante a gente identificar qual o seu tipo de TPM. E em cima disso, a gente consegue trabalhar, né? De uma forma mais específica, de acordo com o seu tipo de TPM. Então, é muito importante que nós, mulheres, conseguimos identificar qual o tipo de TPM que mais nos acomete. Existem diversos sintomas que nós sentimos durante esse período de TPM. Então, tem algumas mulheres que sentem dor nas mamas, acontece uma retenção de líquido, aquele inchaço. Tem gente que fica com o intestino preso, então tem constipação. Tem gente que tem um ataque por doces, né? Uma vontade absurda ali de comer doces. Então, falando dos sintomas ainda, as mulheres podem sentir cólicas, dores. Então, existem muitos sintomas, tá? E pra aliviar esses sintomas, o que a gente pode fazer? Uma coisa que é muito importante é manter a prática do exercício físico. Então, muitas mulheres podem ir ali do exercício físico. Às vezes, está sentindo uma dor de cabeça, uma cólica. E acaba não indo praticar o exercício físico. E é importante manter, porque durante o exercício físico, a gente tem a liberação dos hormônios de bem-estar. Então, isso vai te ajudar a se manter bem, a se sentir bem naquele dia, naquele momento. Use roupas leves, tá? Utilize ali o mais básico possível. Respeite esse seu momento. Repouse, tá? Então, quando você puder, descanse. Tem coisa, gente, que dá pra esperar o outro dia. Então, se você estiver nesse seu período menstrual, descanse. Faça um repouso, tá? Uma louça pode aguardar. Uma roupa pode esperar, tá bom? Mas esse é o momento de você se cuidar. Então, essa é uma breve introdução a respeito dessa questão da TPM. E eu vou falar as estratégias nutricionais no próximo vídeo. Então, eu espero vocês. Eu, Amanda, eu sinto que eu fico mais sensível nesse período, tá? E eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Qual desses tipos de TPM você acha que te acomete, né? O que você sente aí num grau maior? Conte pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Gente, espero então que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as estratégias nutricionais. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.